O que é o tal do hemogenin? Como funciona? Por que foi criado? Quais os colaterais? Será que ao usar hemogenin eu preciso fazer uma TPC? Vamos discutir um pouco mais detalhado toda essa questão? Porque vocês me conhecem, eu gosto de detalhar toda para não esconder nada de vocês e vocês entenderem todo o contexto. O lance é o seguinte, quando nós pensamos em testosterona, testosterona é um hormônio que eu como homem eu produzo, você também, você que é mulher que está me assistindo, você também produz, todos nós produzimos, certo? A testosterona, por produzirmos, óbvio que ela tem amplas funções no nosso corpo e funções importantes. Ela mantém a massa muscular, ela faz a manutenção da massa óssea, ela mantém a nossa saúde sexual em dia, ela estabiliza o nosso humor, ela tem uma função cardíaca, ela tem uma função na produção de energia, ela participa da regulação do metabolismo de carboidrato. Então assim, ó, testosterona tem amplas funções. Só que, para o nosso raciocínio, eu quero que você entenda duas características da testosterona, tá? O que a gente chama de característica anabólica e o que a gente chama de característica androgênica, ok? Quando eu falo que uma molécula, ela é anabólica, o que é um anabolismo? Anabolismo é toda a reação que eu transformo uma molécula menor em uma outra molécula maior. É uma reação de crescimento, como por exemplo, um anabolismo muscular, da célula muscular, tá? Fibra muscular. Top. Só que a testosterona também, por sua vez, ela tem, né, a função de mediar o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas. Ou seja, características que deixam o homem homem, né? Engrossamento da voz, crescimento de pelos, aumento da oleosidade da pele, algumas pessoas mais sensíveis, né, aumento da queda de cabelo, crescimento de pelos em algumas regiões e aumento da queda de cabelo, né, do couro cabeludo. Então ela tem essas funções, funções que a gente chama de masculinizantes. Só que a testosterona, além dela ser muito anabólica, ela é muito androgênica. Isso de tudo é ruim? Não. Vamos imaginar o seguinte. Existem condições clínicas, patológicas, né, onde pessoas vão ter, né, perda de massa muscular. Infecções, câncer, nutrição inadequada, uso de alguns medicamentos. Por exemplo, se você usar corticoide demais, você perde massa muscular. Queimadura. Determinadas doenças endócrinas. Vários contextos. Cirurgias, pós-cirúrgico. Então, vários contextos levam a uma condição de perda de massa muscular. E massa muscular é algo ruim? Não, hein. É algo que tá relacionado à nossa sobrevivência. Concorda? É lógico que tem um contexto estético da coisa. Mas vamos pensar mesmo, né, na fisiologia. Massa muscular é sustentação, é autonomia. Pra eu levantar aqui, pegar um livro, né, ir ao banheiro, por exemplo. Vamos pensar alguns públicos especiais. Por exemplo, uma criança. Uma criança que teve uma grande queimadura. Quando a criança sofre uma grande queimadura, ela perde muita massa muscular. Por quê? Causa um processo hipercatabólico, né? Então, por isso que ela acaba consumindo muita massa muscular. Se eu der testosterona pra uma criança, uma menininha, por exemplo. Que teve uma grande queimadura e perdeu massa, tá consumida. Ela melhora? Ela melhora, hein. Ela vai melhorar. Por quê? Porque a testosterona tem uma função anabólica. Só que eu vou dar um tiro de canhão. Concorda? Por quê? Porque a testosterona também é muito androgênica. Então, eu vou melhorar de um lado. Só que eu vou rebentar essa criança. Eu vou virilizar ela. Por quê? Porque a testosterona tem muito androgenismo. Então, o que a indústria começou a fazer de uma forma muito inteligente? Vamos modificar essa molécula de testosterona de várias formas? Pra eu tentar formar moléculas diferentes. Moléculas que eu consigo aproveitar um efeito muito anabólico e talvez eu consiga diminuir o efeito androgênico pra eu usar em pessoas, em públicos especiais. Em algumas crianças, em idosos, em idosas, em mulheres. Entende? Então, esse foi o lance de criar esteroides anabólicos androgênicos derivados da testosterona. Dentre os vários, nós temos o hemogenin, que o princípio ativo se chama oximetolona. Como que eu formo a oximetolona? O lance é assim, ó. Como eu falei, toda molécula de esteroide anabólico androgênico vem da molécula de testosterona. Então, a testosterona tem duas vias de metabolização. Tanto ela sofre uma ação de uma enzima chamada aromatase, onde ela é convertida em estradiol, e também ela pode sofrer a ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase e se converter em DHT. Top! Eu posso modificar essa molécula de DHT de várias formas. Uma das formas, eu posso fazer o seguinte. Eu posso adicionar um grupamento metil no carbono 17-alfa. Por isso que você vai ouvir muito essa expressão. 17-alfa-alquelado. Qual que é a ideia de eu colocar um grupamento metil na dihidrotestosterona, no carbono 17-alfa? Primeiro, eu formo um hormônio oral, na maioria das vezes. E qual que é a vantagem de eu ter um hormônio oral? Fácil. Não é fácil administrar, não é fácil engolir. Não é mais fácil engolir do que injetar, né? Pensando pra maioria da população. Então, ó, praticidade. Segundo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resistir ao metabolismo de primeira passagem. Porque tudo que eu tomo, né, de forma oral, o que que acontece? O figão tá lá pra receber. Então, na hora que chega lá, ele vai tentar metabolizar. Imagina se ele metaboliza, ele inativa, ele faz a metabolização desse medicamento de uma vez, de primeira. O que acontece? Você perde o raio de ação do medicamento. Então, por isso que, quando eu resisto ao metabolismo de primeira passagem, sendo um 17-alfa alquilado, ele vai resistir. Então, por isso que ele vai conseguir atingir mais células. E, obviamente, mais receptores androgênicos, amplificando a sua ação. Só que, pra eu formar, de fato, o hemogenin, o que que vai acontecer? Eu vou ter que adicionar um grupamento hidroximetileno. Tá? Não precisa decorar isso, não. Eu decoro porque, né, eu dou aula disso. Então, ó, hidrox, né, da hidroxila, metiletileno, né? Então, hidroximetileno. Aí eu formo o hemogenin, ou, tecnicamente, a oximetolona. Primeiro, só de eu fazer essas modificações, eu causo um maior anabolismo do medicamento, né? Do hormônio. Ou seja, em comparação à testosterona, é mais anabólico. Essas modificações fazem com que eu torno um medicamento menos androgênico. É pouco menos do que a testosterona? Sim, mas eu tenho que considerar que ele ainda é androgênico. Mas menos que a testosterona. Beleza. É um medicamento que tem uma característica, depois eu vou explicar pra vocês, é uma característica estrogênica, só que é intrínseca da molécula. Ainda que não sofre a ação da enzima aromatase, né? Porque aqui, ó, quem sofreu a ação da enzima aromatase foi a testosterona. O hemogenim, a oximetolona, não tem como, né? Sofre a ação da aromatase. Só que ela tem uma função intrínseca, que ele pode se ligar no receptor estrogênico e causar efeitos estrogênicos. Só que o hemogenim, ele tem uma característica interessante, que ele, né, como todo esteroide anabólico, tem uma característica hematopoética, tá? Quando eu falo hematopoética, tá relacionado à produção de células, né, na medula óssea. Então, o hemogenim, o que ele consegue fazer? O hemogenim, né, ele, de forma muito expressiva, ele consegue atuar lá no rim, aumentando a produção de eritropoietina. Isso vai atuar lá na medula óssea, né, produzindo o que a gente chama de eritrócitos. As células que estão relacionadas ao transporte de oxigênio. Por isso, o nome. Emo, sangue, genim, gênese, formação de sangue. E tá vendo que o nome ajuda a gente a entender a característica da molécula. Então, você entendeu a ideia do hemogenim? E se ele tem essa aplicabilidade, né, de aumentar, né, a eritropoiese, todos os esteroides anabólicos androgênicos têm essa característica. Só que alguns mais e outros menos. E o hemogenim é um dos medicamentos utilizados pra isso. Então, pra que que ele foi criado lá em 1959? Foi criado pra tratamento de anemia refratária. Aquela anemia que, de difícil controle. Entendeu a ideia do hemogenim? Então, ele foi criado pra isso. Só que foi passando o tempo, né, o que que foi acontecendo? Ele foi caindo em desuso. Ele foi caindo em desuso porque começaram a surgir medicamentos mais específicos, como, por exemplo, a própria eritropoietina. Lembra que eu te falei que o hemogenim, ele atua produzindo a eritropoietina? Poxa, já foi criado a própria eritropoietina que já vai fazer o papel, né, da que é produzida no rim. Então, por isso que ele foi caindo em desuso. Aí ele voltou, né, as prateleiras pela Bayer na década de 90 com algumas outras aplicabilidades, né? A anemia displásica, ele era utilizado também para tratamentos de caquexia. Então, ele era utilizado dentro desses contextos, né? E aí, também por interesses, desinteresses, né, comerciais, farmacológicos, a indústria farmacêutica foi produzindo cada vez menos, perdendo interesse porque era um medicamento barato. E hoje, você só encontra o hemogenim na farmácia de manipulação, de forma lícita, ok? Então, você consegue ainda, né, usar o hemogenim com indicação médica para esses tratamentos, tá? Então, você entendeu a história do hemogenim, por que ele foi criado. Existe muito também a questão do hemogenim, da sua relação possível de um problema de fígado, ou até mesmo o desenvolvimento de câncer de fígado, de hepatocarcinoma. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa relação é uma relação muito enviesada, tá? Uma relação que a gente não tem uma força de evidência científica para bater o martelo e falar, ó, tomou a hemogenim e vai ter câncer de fígado. Quem falar isso não tem propriedade, né, científica para reforçar toda essa ideia. Eu vou te explicar o porquê. Primeira coisa, como eu te falei, o hemogenim foi criado para isso, para tratamento de anemia refratária, né, aquelas doenças, né, de baixa produção ali das células relacionadas ao sangue. Top. Qual que era a dose do hemogenim proposta, né, que você pode pegar a bula e você vai ver. A dose do hemogenim, né, da oximetolona, seria essa dose aqui, ó, de 1 a 5 miligramas quilo dia, ok? Lógico, né, é uma dose que dependendo do peso da pessoa ficaria alta, só que tem um limite, tá? Não é que assim, ah, eu tenho 100 quilos, né, eu vou usar 500 miligramas de hemogenim. Não. Existe um limite, né, de dose, ok? Mas eu quero que você grava essa informação. Segunda informação. Na época, né, esses estudos foram estudos de relato de caso. Um relato de caso não tem uma força científica como, por exemplo, uma revisão sistemática, entendeu? Então, por isso que uma meta-análise, então por isso que o relato de caso, ele é um estudo que você lê, só que você não pode bater o martelo, porque foi alguém que relatou. E eu posso relatar da forma que eu quiser. Eu posso enviesar da forma que eu quiser. Eu posso superestimar ou subestimar o que eu quiser. Terceiro, a maioria dessa possível relação do uso do hemogenim com o desenvolvimento de câncer de fígado foram com homens onde foi desconsiderado a questão do estilo de vida, como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, né? Então, possivelmente tinham etilistas ali, não foi avaliado todo esse contexto, né? Então, por isso que delegaram essa possível relação com o câncer de fígado. E quarto, né? Na época, era utilizado o hemogenim por um tempo muito prolongado. Diferente de um abuso, né? De um uso recreativo do hemogenim, que é utilizado por ser um medicamento oral, é utilizado normalmente dentro do contexto pro-science, é usado por um período muito curto, né? Devido a essa questão de uma piora de alguns parâmetros que eu vou te mostrar. Então, por isso que falar que o hemogenim causa câncer de fígado é uma informação muito vaga, muito rasa, frente à ausência de evidência científica para reforçar toda essa ideia. Entendeu? Top. Então, o que eu posso esperar de colaterais do hemogenim? Primeiro, por ser um hormônio anabólico androgênico, ainda que ele tenha uma menor androgenicidade em comparação à testosterona, eu tenho que considerar esses efeitos colaterais androgênicos. Quais? Pessoas com sensibilidade, principalmente pessoas com alopécia androgenética, que são sensíveis às relações androgênicas, vai cursar com queda de cabelo. Então, eu penso esses colaterais androgênicos. E lembra que eu te falei que o hemogenim, intrinsecamente, ainda que ele não sofre a ação da enzima aromatase, mas intrinsecamente ele pode se ligar no receptor estrogênico? Eu penso em colaterais estrogênicos. Desenvolvimento de ginecomastia, aumento da pressão arterial ou aumento da retenção de líquidos. Então, pensando do ponto de vista estrogênico. Por ser um hormônio oral, o que eu posso esperar também? Primeiro, ele tem uma metabolização hepática, tá? Então, toda vez que eu uso um medicamento oral, um 17-alfa-alquelado, o que vai acontecer? O fígado vai tentar metabolizar. Não vai conseguir. Por quê? Porque resiste ao metabolismo de primeira passagem. Formam-se reações de oxirredução. Então, isso pode gerar uma agressão ao fígado. Só que vai depender muito da análise do médico. Por quê? Uma coisa, eu avaliar lesão hepática. Outra coisa, eu avaliar função hepática. E quando eu avalio lesão hepática, existe um fator confundidor em pessoas que treinam. Então, as pessoas que treinam, eu espero aumento de transaminases, de TGO, TGP, mas com ausência de alteração de gama GT e com função hepática normal e sem clínica. Então, por isso que possivelmente, pode ser, não é possivelmente não, pode ser que quem avalia o uso do hemogenin e pede os marcadores clínicos mais comuns de lesão hepática, eles vêm alterados, mas devido a uma falsa interpretação. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto. Pelo fato do hemogenin ser um hormônio oral 17-alfa-alquelado, existe o seguinte. Toda vez que esse hormônio passa pelo fígado, há um estímulo da lipase hepática. E ao estimular a lipase hepática, existe uma degradação do HDL e um aumento do LDL. Então, eu dou uma piorada no perfil lipídico, principalmente nesse sentido aqui, da diminuição do HDL. Então, uma piora do perfil lipídico. Também eu tenho que considerar que todo hormônio anabólico androgênico tem a sua atuação no receptor androgênico. Então, se eu pensar no eixo, no famoso eixo HPT, vamos recordar. Eu não tenho preguiça de explicar, não. Onde lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH, que age na hipófise, liberando o LH e FSH. E o LH vai agir lá no testículo, produzindo a testosterona, e toda essa galera faz o que a gente chama de feedback negativo, com o eixo. Quando se usa um hormônio esteroide anabólico androgênico, há uma supressão de todo o eixo, das gonadotrofinas e da testosterona endógena. Então, por isso que, além de todos esses colaterais que eu falei, o hemogenin vai ter uma supressão do eixo HPT, né? Que isso, se o indivíduo não é tratado, ele cursa com uma clínica coerente com o hipogonadismo. No caso, é preciso fazer uma TPC depois do uso do hemogenin? Sim, por quê? Porque você vai estar com os seus níveis endógenos de testosterona suprimidos. Então, por isso que é preciso fazer uma TPC. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. E pra você que não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. porque todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, emagrecimento, saúde sexual, tratamentos capilares, né? Uso de esteroide anabólico. Tudo isso que eu tenho certeza que você se interessa muito. E pra você que é médico e quer dar um passo a mais no conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, do tratamento hormonal, de prescrição hormonal, de uma forma ética, assertiva, dentro do contexto terapêutico ou dentro do contexto de reposição hormonal, não deixe de conhecer os meus cursos, onde eu te levo do zero ao avançado, um conhecimento muito refinado, né? Muito detalhado a respeito do tratamento desse paciente. Tratamento daquela pessoa que confia no seu trabalho, né? Pra que você gere mais satisfação, mais resultado e mais saúde pra essa pessoa. Óbvio, não precisamos respeitar nenhuma norma do CFM. Então os links estão todos aqui abaixo. Espero ter te ajudado. Grande abraço e acompanhe os próximos conteúdos.